Olá pra você! Seja muito... Eita, que fraca! Alright! Antes de mais nada... Tô centralizada... E o que eu quero... E o que eu quero dizer com isso? Cachorra... Está paranoica com a porta. E eu tô falando isso pra te mostrar que a gente vai... E eu tô te falando isso pra mostrar que vão existir turbulências aí financeiras e psicológicas na sua vida. Começou a britadeira! E a terceira coisa que você vai fazer... Ai, eu odeio ficar... Eu espero que depois de revisar os seus nomes de últimos cargos... Que... Odeio, odeio, odeio... E revisar se... E rev... Eu tento... Mais mastigado que isso... Impossível! Mais mastigado que isso... Deixa eu tomar uma água... Assim... Não... Eu vou... Xaveco! Meu Deus! Ramela... Tirar a ramela pra ficar bonita ali pro vídeo, posse... E aí só o falo Pelo da Milka Demonstrando não Tem um pelo voando aqui Sai pelo Primeira coisa É Goiânia Agora o nariz fica vermelho Porque eu não posso coçar o nariz que ele já fica super vermelho E a segunda pergunta de entrevista de emprego Mais temida E a quinta pergunta Ai meu Deus Mas é claro que no momento Pera aí Pera aí As vezes que a gente comete Pera aí Meu Deus Meu pé dormiu De novo Espero o trem passar Pra falar Porque senão o trem vai sair no vídeo E com isso eu também preciso E com isso eu também preciso Primeira coisa que eu faria É tentar descobrir o que eu quero fazer Com quais caras atividades Enfim Você Enfim Enfim Mas é claro Vá vestido pra essa entrevista De uma forma que essa empresa Que O produto ou serviço dela Pros clientes Crientes E segundo O que que é segundo A gente tem meio que Olá no meu currículo Olá no meu currículo Não esquece de deixar o seu like Se você Eu sou Adeline e Daniele E se esse vídeo Não Ativa o sininho aqui embaixo também E assim o YouTube vai te avisar Quando eu retornar por aqui Muito em breve Até a próxima Chega Nem acredito que eu acabei de gravar